Em 2021, a NASA enviará ao espaço o telescópio James Webb. James se unirá ao telescópio Hubble e utilizará novas tecnologias de ponta para revelar novos segredos do Universo. Ficou curioso? Assista o vídeo até o final e fique sabendo quais as diferenças entre os dois telescópios. O novo telescópio James Webb será lançado pela NASA em outubro de 2021 e substituirá o telescópio Hubble em operação há mais de três décadas. Esse lançamento já está atrasado em mais de uma década e precisou ser mais uma vez cancelado em virtude da pandemia. O lançamento será no Centro Espacial de Courot, na Guiana Francesa. James será colocado em órbita por um foguete Ariane 5 da Agência Espacial Europeia. O Webb foi projetado para aproveitar os legados dos telescópios espaciais Hubble e Spitzer. O Hubble fazia observações em luz visível. O Spitzer em infravermelho. O telescópio Webb será capaz de fazer os dois tipos de observações de uma só vez. Ele poderá então detectar a luz da primeira geração de estrelas formadas pelo Big Bang e estudará os exoplanetas em busca de possíveis sinais de vida. James terá um espelho primário seis vezes maior que o do Hubble, permitindo uma maior captação de luz. O equipamento deverá operar bem mais distante da Terra que o Hubble. James ficará a cerca de 1,5 bilhões de quilômetros da Terra, em um ponto em que haja anulação entre a gravidade da Terra e do Sol. O Hubble está a apenas 600 quilômetros da Terra. O James Webb começou a ser desenvolvido em 1996 e seria lançado em 2007. Enfrentou atrasos de natureza técnica e o seu orçamento também foi multiplicado por 10, em relação ao orçamento inicial. Mesmo tendo novas tecnologias, a vida útil prevista do Webb é de apenas 10 anos. O Hubble já está em atividade desde 1990. James promete ser 100 vezes mais potente que o seu antecessor Hubble. Porém, em virtude da distância da Terra, missões para a realização de possíveis reparos nos equipamentos do telescópio serão impossíveis. James precisa ter um design que sobreviva num ambiente hostil do espaço e precisa funcionar sem falhas por mais de uma década. O telescópio é uma mistura de sensores, câmeras e componentes eletrônicos. Webb pretende ser o observatório espacial mais complexo do mundo até hoje. A precisão do JW é tão grande que seria possível observar mínimos objetos na superfície da Lua. Veja agora um resumo completo com alguns fatos rápidos sobre o poderoso telescópio James Webb. E não esquece de comentar aqui abaixo se você tem mais detalhes interessantes que a gente não comentou nesse vídeo. Aproveita e se inscreve no canal para receber os próximos conteúdos com mais curiosidades sobre o universo. E lembra de ativar também as notificações para receber nossos próximos vídeos em primeira mão, beleza? Vamos lá! E lembra de ativar também as notificações para receber nossos próximos vídeos. E lembra de ativar também as notificações para receber nossos próximos vídeos. E lembra de ativar também as notificações para receber nossos próximos vídeos. E lembra de ativar também as notificações para receber nossos próximos vídeos. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto